Vai, senta aqui, senta aqui Senta no colo, do 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 cuki mal Vai, vai, do ch � mal Dê aí, meu Deus perto da IgDD É só coru bocola, esse muleque do Sinta aqui, 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 sinta aqui Vai ficando sem parar Vai sentando devagar Vai ficando sem parar Ô moleque aqui tem sete setas por minuto Rebola que o pau tá duro 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 Senta aqui, senta aqui Senta aqui, senta aqui Senta aqui, senta no colo A Luiz Torino, cê se solta No clarota como revela Apaga a luz e toma Apaga a luz e toma 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 Toma, 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 toma Toma, 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 toma E aí a 2P do D&D, não é carnaval, mas o bloco tá na pista, porra Chegou uma época muito boa, muito boa, muito boa, muito boa Aquelas gostam de tomar vinho com leite moça Moça, 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 hoje o meu pau não vai penetrar essa chota Não vai ser de cada buzinho para a pica, vai sua puta, só vazia Ataxerama no céu, ataxerama no céu, ataxerama no céu Ela fala que é minha fã, mas eu tô ligado na tela legal Ela fala que é minha fã, mas eu tô ligado na tela legal Ela mete esse set e começa um assédio sexual Ela mete esse set e começa um assédio sexual Eu vou tentar, eu vou tentar outra vez Nesse peru eu vou tentar, eu vou tentar E aí, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí, dois P do D&D Bota pra girar, moleque Ela quis dar golf e mais, só do renombo Vamos nós e tabuladão, o DJ tom dano Os amigos cheios de ódio pra atacar no silbo Hoje é só no botão, só no botão Be﹑, pra nossa tropa não paga pensão JaÈ, feita de bato que na hora é essa No baile do mundo, eu jogo a seca Eu tô ligada que tu gosta dessa Quando teu piro me peneça Tô malvada, que beijo gostoso, tô malvada Prendida a noite passada Tô malvada, que foda, gostosa, troça E brota aqui na base, pode fazer sacanagem Sei que você tem vontade Eu gosto quando tu vem volando Por cima da minha pica Vai menina Quebra por cima, vem por cima Vai menina Quebra por cima, vem por cima Esse é o doce, medo, vem por cima Esse, 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 esse é o doce Vamo de braba, vamo de braba, vamo de braba Vamo fazer melhor, vamo de putares Vamo, 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 v Quero ouvir você sentar Sinta, 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 sinta o que é bom Quero ouvir você sentar Tua hora vai chegar Tua hora vai chegar Sinta, 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 sinta e rebola a minha vinha Vai, 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 vai E aí dois pelas do Vendê, o canal mais acessado O Luiz que é um lugar da minha lata lá Bora, mulher de boa Tama jatada, jatada safada Tama jatada, jatada na boca Tama jatada, jatada na boca Tama jatada, jatada safada Tama jatada, jatada na boca Tama jatada, 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 j Sobe, na pica desce, na pica sobe Soca na pica dele, dá quatro de quatro Soca mais forte, na pica desce, na pica sobe Na pica desce, na pica sobe Ô novinha, safadinha, deixa eu sarrar No teu cu, no teu cu, no teu cu No teu cu, no teu cu, no teu cu Ateção, toda novinha de comunidade Vai começar o aquecimento, mas o aquecimento de verdade A santa bate, ela bate E é assim que começa o combate Chama as amiguinha pra frente da equipe Faz a posição de ataque Eu falei pra ela Eu falei pra ela Vem devagar indo com a sereca Vem devagar indo com a sereca Você bota a peró, ela corte pra fora Tira pra fora, tira pra fora Tira a peró, ela puxa pra dentro Toda hora eu tarado na chota Fazendo o meu movimento Toda hora eu tarado na chota Fazendo o meu movimento Tira a peró, ela puxa pra fora, ela corte pra fora Tira a peró, ela corte pra fora, ela corte pra fora Eu te roubo a tua tua, tu tira a pirata E para as mulheres que estavam me esperando E para as mulheres que estavam me esperando Essa nova moda pra vocês eu tô lançando Essa nova moda pra vocês eu tô lançando Ela chando, ela chando, no final vem derrubando Vai, 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 vai Ela chando, vai, vai Vai, 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 vai Ela chando, vai, vai Vai, 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 vai Vai sentando devagar, vai quicando sem parar Vai sentando devagar, vai quicando sem parar É a hora do espírito dendê É a moca em cima, é a moca embaixo Toca a moca em cima, toca a moca em cima Ela é cegada no mundo procurando o caos Sou do mundo taricado, seu bagulho é sucessado Quando ela fuma maconha, mas ela fica safada Fofugetar, fufugetar, 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 tá buceta com raiva Fofugetar, fufugetar, 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 tá buceta com raiva Fofugetar, fufugetar, fufugetar, tá buceta com raiva Próxima que ela é santinha, dá uma de incubada Só com duas desculpinhas, ela já quer jogar na cara Bebolando, ela é fogueta, sentando, é fenomenal Fofugetar, fufugetar, tá buceta com raiva Baradi, 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 baradi Quero só tua hjota Sentar devagar, pra não se machucar Por cima da piraca Ela engravidou E o filho não é só meu É Kadin de um, é Kadin de outro Porque todo mundo te comeu Toma, 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 toma safadinha, muito, muito bom socar nessa buceta, buceta, buceta apertadinha Toma, toma, toma safadinha, muito, muito bom socar nessa buceta apertadinha Toma, toma, toma safadinha, muito, muito bom socar nessa buceta apertadinha Toma, toma, toma safadinha, muito, muito bom socar nessa buceta apertadinha Fui gostar de sacanagem quando eu era criança Desde que eu usava trança, me avicia a gozar Não aprendi a tocar siriri E se eu tô de perna aberta é pra tu vir botar Não aprendi a tocar siriri E se eu tô de perna aberta é pra tu vir botar Eu chamei o 2P que ele fode pra caralho Você está curtindo o entupidão da Argentina? E se eu tô de perna aberta é pra tu vir botar